Neste vídeo vamos ver como flaschar um router, neste caso um Linksys, alterando o firmware original para firmware DDWRT. O motivo por que vamos utilizar este firmware DDWRT deve-se ao facto de ser o mais amigável e sem requerer normalmente para routers bem suportados mais conhecimento técnico ou alguma perícia a tentar fazer um hack ao router para permitir esta modificação. Para tal visitamos o site oficial e dirigimos-nos ao endereço que tem a base de dados de routers e vamos ver se o router que pretendemos flaschar é suportado. Neste caso é um WRT54G. Ao inserirmos a informação é-nos mostrada uma lista de routers semelhantes que são suportados e neste caso é a versão 2 que queremos. Selecionamos a versão 2 e vamos ver os firmware disponíveis. Neste caso vamos utilizar inicialmente um MiniBuild que é necessário para o flash inicial utilizando um método bastante simples e sem qualquer perícia técnica. De seguida vamos então fazer o download do firmware que vai ficar, portanto o firmware final. Há que ter em conta que este router tem apenas 16 MB de RAM e 4 MB de flash, por isso o firmware que iremos utilizar não poderá exceder os 4 MB. E neste caso vamos optar por um Standard. Após os downloads estarem concluídos, é a altura de procedermos ao flash do router através do interface gráfico web. Estamos neste momento no interface gráfico de configuração do router Linksys, no interface gráfico original. E vamos então proceder ao flash inicial. Procuramos o menu de administração, de seguida Firmware Upgrade, onde vamos atualizar o firmware. E agora vamos selecionar o nosso firmware inicial. Começamos com o Mini, o Mini que é genérico. E de seguida fazemos o Upgrade. Este processo demora alguns minutos e não deve ser interrompido. Após a atualização estar concluída, receberemos esta mensagem. Continuamos. E acedemos ao router. Nesta vez já flashado com DD WRT. E como vemos, o novo firmware está instalado. Como se trata de um firmware mini, portanto bastante mínimo, procedemos então agora à atualização para um firmware final. Novamente, iremos ao menu de administração, Firmware Upgrade, e vamos selecionar o firmware que vai ficar final. O processo é exatamente o mesmo para qualquer tipo de firmware que pretendamos utilizar. Este processo, mais uma vez, demora alguns minutos. Poderá demorar entre 4 a 6 minutos e não deve ser interrompido. Uma das razões por que este vídeo é feito com DD WRT é devido à facilidade que podemos ver em convertermos um firmware original para um firmware WRT. A partir do momento em que temos DD WRT instalado, é extremamente fácil migrar para outro firmware qualquer da mesma natureza. Ou, mesmo que não seja de código aberto, como o OpenWRT, o processo é exatamente o mesmo. A partir de DD WRT, torna-se muito mais fácil migrar para todo e qualquer firmware disponível. E como podemos ver, estamos neste momento no firmware final. O que é? O que é? Obrigado.